Agora o fang! É muito rapidinho, essas missões... Baggage... Aí que eu já volto, gente. Fango aí! Eu já volto... Já volto... Já volto, gente. Fango aí! Tchau! E aí Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo. Tchau. Tchau, açúcar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.